Olá, bem-vindos a mais um vídeo-aula do Projeto 305 Expert Adobe. Eu sou o editor Bruno Baltarejo e nessa aula eu vou mostrar para vocês como gerar um DCP. Essa é uma aula simples, na verdade, eu não vou passar nenhuma informação extremamente técnica, inclusive é uma aula que eu demorei muito para resolver responder. Eu dei um print screen aqui quando esse Vanderlei Silva, muito obrigado Vanderlei Silva pela pergunta, me perdiu aqui. Sinaí, gostaria de saber como finalizar um vídeo em DCP. Eu não respondi ele até hoje, já faz um tempo que ele mandou, porque eu também não sei fazer a parte muito técnica de DCP. O que eu costumo fazer normalmente quando é algo avançado é mandar para uma empresa finalizar o DCP. Mas se a gente quiser um DCP simples, num formato de resolução não tão alta, a gente consegue fazer a gente mesmo sem ter que pagar, porque não é muito barato exportar um DCP. Mas a gente quer um DCP participar de festivais de curtas independentes, coisas que são mais baratas, que às vezes até a produtora não quer gastar com uma inscrição em alguns festivais. Tem vários festivais que são pagos e não são baratos as inscrições. Então eles estão investindo em alguns festivais mais baratos e eles também não têm dinheiro para investir num DCP caro. Então o que você pode fazer é gente, meros mortais, que não quer gastar muito com finalização de um DCP. Só adiantando, se vai fazer uma coisa muito profissional, aconselho sempre contratar uma empresa para finalizar o DCP. Mas se você quer algo rápido e prático e barato, você tem sim uma carta na manga. Primeira coisa que eu quero só demonstrar aqui é que embora o Da Vinci resolve, tem a opção de DCP. Esse é um curta-metragem que eu finalizei há pouco tempo atrás, faz muito pouco tempo atrás que eu renderizei o DCP desse arquivo junto com outros arquivos além do DCP. Eu exportei versão para web, versão para o REST, tem diversos arquivos diferentes que eu exportei. Mas esse é o nosso filme e nesse filme aqui eu precisei fazer um delivery em DCP. E a princípio eu pensei, ah, vou fazer o DCP direto da Vinci resolve. Não tinha feito o DCP por aqui ainda, porque eu sempre contrato empresas para fazer, mas resolvi fazer por aqui. Estou usando a versão nova, a beta 12.5, daí eu procurei aqui as opções de DCP, daí eu não achei, eu tinha procurado aqui em todos os presets. Antigamente tinha um preset aqui, agora não tem, mas não teria problema, eu peguei, desci aqui embaixo e vim aqui e falei, ah, eu quero que o formato seja esse DCP, que o codec seja 2K DCI flat e daí eu salvei ali em cima, salvei aqui junto com os outros presets e renderizei. Quando eu renderizei, eu descobri que o DCP do DaVinci Resolve tem que ser pago, embora ele tenha, ele até diz na propaganda DaVinci Resolve, você tem um DCP, através do DCP, fully functional, que funciona completamente. Sim, ele funciona completamente, mas a gente entrega o arquivo com uma marca d'água. Eu até pensei, talvez seja o player do DaVinci Resolve. Então eu baixei outros três players para testar, todos exibiam a mesma marca d'água. Daí eu procurei na internet e descobri que você tem que, na verdade, contratar esses DCP. Ele, embora venha ali dentro, você tem que vir aqui e importar uma licença que você comprou e ela é caríssima. Então, se não é esse o caso, como que a gente resolve de uma maneira que eu acabei de começar no começo da aula, que eu quero rápida, prática, fácil, barata? Bom, vou under ler, eu fiz o seguinte, como que eu resolvi esse problema? Embora eu fiz o color e o fechamento do arquivo, todos os efeitos especiais, color, edição, foi tudo para o DaVinci Resolve e eu tinha fechado por lá. Eu tive que trazer de volta para o Premiere depois disso. Então eu estive no Premiere, mandei para o DaVinci Resolve para fazer o color e voltei para o Premiere. Bom, deixa eu mostrar aqui, preto para a dofilização, renders. Aqui em renders eu tenho as versões para web, tenho as versões DCP, e aí eu tenho aqui as versões que é em ProRes, em alta qualidade. Peguei um desses aqui, ProRes, em alta qualidade, que a princípio era só para ter um backup em alta qualidade, joguei aqui embaixo, joguei em uma timeline, na verdade eu nem fiz diato pelo Premiere, você pode fazer aqui no Premiere, abre esse arquivo e exporta por aqui, Ctrl-M, e aí aqui você vai escolher a opção de Warpedor DCP, no preset que ele te entrega aqui, Flat24. E é isso, daí você dá um export. Ele só suporta aqui em 2K, se você quiser mais do que 2K, você é obrigado a comprar também da mesma maneira. Mas ele aceita em 2K, que já é uma qualidade muito boa para participar de vários festivais, em 250 KMbps, então em uma taxa aqui de compressão muito baixa, em uma qualidade bem alta. E aí tem aqui a opção Flat, que é a mais utilizada. Caso não, você vai inscrever ele, peça na versão Full ou Scope, e você tem aqui também essas opções. E daí seu arquivo vai estar pronto para você exportar ele num DCP. Alguns detalhes. Seu filme, edite ele em 2K, obviamente, se você está exportando ele para DCP, ele é 2K, está vendo? 2048x1080. Se você filmou em Full HD, não tem problema, você vai ter que dar uma esticadinha para caber. Se você filmou em 4K, você vai diminuir para ficar em 2K, mas é basicamente o formato que você vai querer. Você pode usar direto o Midi Encoder, eu estou aqui com o Premiere aberto, mas eu poderia jogar direto dentro do Midi Encoder. Lá também tem o preset Warpitor DCP 2K, então você pode usar o Midi Encoder ou o Premiere Pro, e você gera o seu próprio DCP. Vocês querem saber se funcionou? Sim, funcionou. Vou trazer aqui o meu DCP, que eu renderizei. Vou jogar ele aqui dentro do Premiere. Quando você traz para dentro do Premiere, o Premiere não é um leitor de DCP, então ele traz aqui separadinho, ele não é esperto o suficiente para juntar, que nem no leitor de DCP. Mas eu vou juntar aqui os dois, e vou mostrar para vocês ali do lado como está ali o meu filme, o áudio funcionando, as cenas aqui passando, tudo bonitão no meu DCP, numa qualidade aqui de resolução bacana, porque aí está em 2K. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu dei uma parte simples de como finalizar um DCP, mas é simples e gratuito. A gente se conta na próxima aula, e até já!